Amigos do portal Jatacê 24 horas, o Corpo de Boluês foi acionado para apagar um incêndio aqui, um matagal, próximo à rua 7, e esse fogo por pouco não chega na residência. Estamos aqui com a equipe do Sargento Alexandre, ele já está iniciando seus trabalhos, você acompanhando aqui pelo Jatacê, muita fumaça aqui onde nós estamos. Segundo a informação das pessoas aqui, as casas das mediações chegaram a ter o risco de serem atendidas pelo fogo, né? Olha, dá para perceber a área enorme que o fogo consumiu, o bombeiro já está aqui agindo, olha só. Aqui agora, além da fumaça, a gente recebe também calor, ainda com sequência das chamas. Opa, está aqui a equipe do bombeiro, tem ação, olha só. Estamos aí, os Amigos do Fogo, aqui da cidade floreana, agindo. E aí você está acompanhando aqui pelo Jatacê, 24 horas, foi aqui próximo à rua 7, certo? Muito, uma área muito grande, de vegetação muito extensa, que foi consumida pelo fogo. E ainda continuou, olha só. Aquele lado de lá, você percebe, tem fogo, certo? Tem casas. Olha ali, olha. É na rua 7, Adriel, finalzinho aqui da rua 7, viu? Na rua Ulisses Freitas, no cruzamento com a venda do Seu Arco Verde. Próximo da UBS do São Cristóbal. Próximo à unidade básica de saúde do bairro São Cristóbal. Então está aqui, pessoal. Você vendo aqui pelo Jatacê, 24 horas, um período desse, um calor danado e um fogo desse, que você imagina as consequências para os moradores aqui, para o meio ambiente, para o bombeiro geral, né? Então tá aí, graças a Deus aí a ação de todos os bombeiros, o fogo já está sendo envelado. Apesar da gente ver que aqui é muita área, né? É uma área enorme. E os bombeiros estão aí agindo, né? Vou só mostrar aqui para vocês. Olha só aqui. Uma área extensa, né, Sargento? Uma área enorme, né, aqui? Aqui é grande. O senhor já observou ali relançar as outras casas, se tem alguma coisa com risco ou não? Não, mas aqui é só a área mesmo externa, só o Matagal mesmo. As casas estão por aqui mesmo. Isso. Primeiramente, a gente vai priorizar as residências, e depois a gente pega essa área externa deles ali. Tá bem, então. Olha só lá. O Salão de Torres está aqui parabenizando a equipe dos bombeiros, viu, Sargento? Obrigado, obrigado. Com certeza a população inteira, a salão se manifesta e a população reitera as palavras dela. Toda aqui passou muita área já foi destruída, foi queimada. E graças a ação dos bombeiros, essa área não vai ficar ainda maior, não vai se estender. O senhor pode apresentar isso aqui, né? E a população dos moradores do educação do área, o imóvel, o terreno é de propriedade do senhor Bené. Informações que a gente teve aqui no local? O proprietário do imóvel é o senhor Bené. Mas graças a Deus não teve aqui nenhuma parte habitada atingida. O senhor Bené tem uma criação de gado leiteiro, ali é o fundo, depois. Tem uma criação de gado, né, aqui próximo. Ali é o fundo. Eu sei. A informação que a gente está recebendo aqui é que lá, mais um pouco à frente ali, tem uma criação de gado do senhor Bené. Mas graças a Deus, está livre aí desse fogaré menor. A gente está atendo para o outro local ali, olha. Essa parte já foi debelada, ele está indo mais para frente. Bom, é isso aí, pessoal. O fogo já foi contido, o pior já passou. Ainda tem ali, mas é fácil de ser debelado pela equipe de bombeiros, né? Vamos encerrando por aqui. Mas está o plantão aí, meu amigo? Outra ocorrência? Não, não. Está tranquilo, né? Tranquilo ainda. Está aí, então. Vamos encerrando o portal JC 24 horas com você. E aí, vamos lá.